Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A unidade da UERGS de Tapes está oferecendo 40 vagas para cada um dos cursos de gestão ambiental e administração com disciplinas da área rural e agroindustrial para o primeiro semestre de 2019. Interessados em ingressar nos cursos, deverão fazer a inscrição no SISU de 22 a 25 de janeiro, somente pela internet no site www.sisu.mec.gov.br. Metade das vagas é reservada para candidatos de baixa renda, negros e índios e 10% para pessoas com deficiência. A unidade da UERGS de Tapes fica localizada na rua Oscar Matzenbacher, número 475, na Vila Borges.